As palestras e reuniões do PDD e PDC, programas de desenvolvimento de professores e coordenadores, acontecem no início de cada semestre e servem para manter nossa equipe atualizada sobre os métodos de avaliação, planejamento das aulas e muito mais. O NAC, no semestre passado, ele passou um questionário e a partir desses questionários ele fez a programação de acordo com as sugestões dos professores. Então foi feito em co-participação com os docentes e não só de acordo com os nossos interesses. Bom, eu entendo que o programa de desenvolvimento docente, ele é primeiro uma oportunidade para a gente se reencontrar após um período de férias. Uma segunda razão que eu reputo importante o PDD é porque a gente tem conhecimento de novas ações, novos planos da instituição para o semestre letivo que se inicia nesse momento. E uma terceira razão para se valorizar, para se participar, é que sempre existe alguma novidade. Sempre existe alguma coisa a se aprender, alguma coisa a se modificar, alguma inovação a ser introduzida, tanto do ponto de vista administrativo da instituição, quanto do ponto de vista pedagógico para a gente incorporar nas nossas aulas. Eu acho que assim, os cursos proporcionados à academia docente, as oportunidades que a gente tem de se reunir, de encontrar, de conversar sobre os assuntos referentes à educação, referentes à instituição, são sempre muito positivos, né? Os três dias de evento contaram com novas atividades voltadas ao desenvolvimento dos docentes. Além das oficinas tradicionais do PDD e PDC, tivemos também apresentações artísticas, tivemos atividades para o bem-estar mental e físico e premiações para os professores que se destacaram no semestre anterior. Essa é a recompensa que nós temos, nós que gostamos de lecionar, e de quando você faz um trabalho bem feito, você lida com pessoas, você transforma pessoas diariamente quando você está em sala de aula. Eu adoro ser professora, eu me realizo muito dando aula, ensinando os alunos, estando junto com os alunos em sala de aula, e eu fiquei muito feliz com esse reconhecimento da instituição, dos alunos, e demonstra que eu estou no caminho certo, né? Apesar de todo esforço, toda dedicação, que isso tem um retorno positivo. As reuniões também serviram para recepcionar os novos professores, que já começam o semestre sendo apresentados as metodologias e núcleos, que fazem parte da nossa instituição. Como é o caso da iniciativa Google for Education, responsável por impulsionar a inovação em tecnologia no processo acadêmico. As escolas querem diferenciais, elas querem um professor que esteja capacitado para a sala de aula de verdade no século XXI. Eles não querem o professor que sabe só dar aula tradicional, aquela que ele fazia lá na década de 90. Então, quando ele tem uma certificação Google, significa e mostra para a escola que ele passou por todo um processo de transformação digital dele mesmo, e que ele está pronto para esse mundo novo. Para o aluno, é muito vantajoso, porque ele está entrando no mercado de trabalho que muitas empresas já são Google. Então, quando isso está dentro da universidade dele também, ele já sai na frente, porque ele vai chegar no mercado, ele já conhece as ferramentas, ele já faz uso dela, ele já entende qual é uma forma mais estratégica de usar isso para projetos, de usar isso para construir coisas com os colegas. Então, para o aluno não é só dentro da universidade, na colaboração é também, mas ele vai levar isso para a vida fora dele também. A CIDADE NO BRASIL